Vejam nesse vídeo o relato de uma profissional da amamentação. Ela é uma profissional que já tem 20 anos de experiência com a amamentação. Então, prestem bem atenção no relato dela. Então, assim, por exemplo, a Melissa, ela mamava de duas em duas horas. E teve uma hora que eu estava, meu Deus, no começo, por mais que eu tenha toda a habilidade técnica, como a gente estava falando, tem a parte técnica, mas na raça o negócio é outro, né? O dia a dia é outro, né? Ótimo. E, assim, teve um dia que ela, no hospital mesmo, na maternidade, ela vomitou sangue. Aí pronto, né? Enfermeira neonatologista. Meu Deus, ela está com hemorragia. O que será que é? Nossa! O que não vira para Natal? Você pensa tudo de grave. E, no fim, era o quê? Uma fissura interna no meu mamilo, de tanto que ela sugava, né? Esse vídeo é um relato pessoal da Viviane Bela, que é uma profissional em amamentação com mais de 20 anos de experiência. O que a gente aprende com esse vídeo? Mesmo as profissionais que já convivem, que lidam com a amamentação, na prática, têm dificuldade. Há poucos dias atrás, passou uma reportagem no Fantástico e mostrou também lá uma enfermeira obstetra que teve muita dificuldade com a amamentação. Então, a gente pensa, se os profissionais da amamentação têm dificuldade, o que dirá uma pessoa comum, uma mãe de primeira viagem que nunca passou pela experiência da amamentação? Isso serve para nós entendermos que é importante ter uma especialista de amamentação do seu lado. Por quê? A especialista, como no caso da Viviane, ela conhece as técnicas, sabe como manejar, mas não significa que ela não vá passar por problemas. E, ao ela passar por problemas, por ela ter conhecimento, ela pode passar de forma mais fácil. Mas e quem não tem conhecimento nenhum? Como esse caso mesmo da fissura que sangrou. Por quê? Porque esse bebê vomitou sangue. Quem não tem conhecimento vai pensar que o bebê está com hemorragia mesmo. Mas quem já tem conhecimento sabe que o sangue vem da fissura da mama da mãe e não do aparelho digestivo da criança. Então, mesmo os profissionais que trabalham com a amamentação têm dificuldades. Então, não precisa ter vergonha se você está amamentando pela primeira vez e está tendo dificuldades. Procure uma profissional, um profissional da amamentação para te ajudar. Para você poder passar mais fácil por esses problemas. E também busque já conhecimento antes, enquanto você está gestante, durante o pré-natal, para facilitar também esse manejo da amamentação. E aí Obrigado.